Olá, eu sou a Larissa Cruz, apresentadora do programa Sem Filtro. E aqui o telespectador se diverte... Eu tenho algo da Gisele Bintz. Tem. Tem. Inverso da Gisele Bintz. Morro de inverso. Se emociona... Eu acho que esse negócio de querer ser uma infendiça. Ela sabe o que eu amo. E se identifica. Não consegue estabelecer uma rotina. Rotina também, gente. É. Acho que a psicóloga também tem ideia. Que pena! Tudo isso através de bate-papo sobre todos os assuntos. Claro, sem tabu e sem filtro. Você fala, eu tenho depressão? Nossa, coitada. Nossa, vive trancada dentro de um quarto. Ou então, nossa, é frescura. E é por isso que aqui a sua marca consegue se conectar com o público jovem de maneira simples e eficiente. Não BOBO. Fui. Não. Quanto.